Oi gente, eu sou Thais Pepe, dermatologista, e hoje eu vou contar pra vocês a diferença entre os BB Creams e os outros cremes multifuncionais. O BB Cream, ele consiste em um hidratante, geralmente um hidratante que acalme a pele, associado ao filtro solar e uma base específica pra cada fototipo, pra cada tipo de pele. Os CC Creams, eles foram criados pra pessoas já com manchas na pele. Então ele possui um filtro solar, né, com FPS, que pode variar de 30 a 50. Junto com isso, ele tem uma base que tem uma cobertura um pouco maior e tem também ativos clareadores. O BB Cream, ele é um produto que contém autobronzeador, então ele pode ser utilizado como um hidratante, filtro solar e junto com tudo isso, autobronzeadores também na fórmula. O BB Cream, ele tem propriedades esfoliantes, então além do filtro solar e da base, ele tem produtos que esfoliam a pele. Agora que vocês já sabem as diferenças entre eles, escolha o mais adequado pra sua pele. Aguardem mais dicas, um beijo! Aguardem mais dicas, um beijo! Aguardem mais dicas, um beijo!